Ana Lídia, teve uma pergunta aqui sobre o brigadeiro. Como eu posso deixar meu brigadeiro brilhoso igual ao teu? Pronto, lá no vídeo a gente até explicou que a gente faz um acréscimo de um pouquinho de glucose de milho, né? Que é também um produto que vai na pasta americana para dar elasticidade. Sendo que no brigadeiro ele vai dar o brilho que a gente precisa. Justamente o que você está me perguntando. Para o brigadeiro ficar brilhoso, no caso não de recheio, mas o brigadeiro de calda, que é o que faz a cobertura, aquela cobertura que escorre com os afogadinhos, com um bolo simples, é a adição da glucose no brigadeiro. Ele causa alguma alteração no sabor? Não, não tem sabor. Ele é um pouquinho doce, mas não dá alteração porque você já está colocando no leite condensado. Então ele não vai ficar super doce com isso e nem vai mudar a textura. Por exemplo, só vai mudar a textura se você mexer muito, cozinhar muito esse brigadeiro. Ele vai dar um pouquinho de liga, ele ajuda também dentro do brigadeiro. Quando você vai fazer um brigadeiro de enrolar, ele ajuda na cristalização desse brigadeiro, dá mais validade, né? Aumenta a validade desse brigadeiro e ajuda também na liga. Porque o brigadeiro não pode ser chiclete, mas ele também não pode se quebrar. Se ele se quebra, ele não tem a qualidade que um brigadeiro pede, né? Tanto que vocês veem que na época do concurso o Flávio Federico fazia o teste pegando o brigadeiro e abrindo. Ele tem que ter uma liga, mas ele não pode ser chiclete. Então a mucosa ajuda tanto no brilho como para fazer o brigadeiro de enrolar nessa elasticidade que ele precisa.